Salve, rapaziada! Como que vocês estão, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o react de hoje vai ser da música PayPal, que é uma prévia, né, do artista Teto, que, meu, tá rondando aí no TikTok, tá muito conhecida e ainda é prévia, tá? Ele lançou a oficial da M4 Gritando Meu Nome e, meu, só quero que ele lance logo essa PayPal, logo lance um clipão que a música deve estar pesada. Eu escutei algumas partes no TikTok, essas coisas, mas nunca parei pra escutar a música inteira mesmo. Então eu vou parar aqui com vocês e vou fazer o react dela, certo? É nóis, tamo junto, bora lá, sem enrolação. Um, dois, três e já! Quem é esse Lebesguedo que eu não tô reconhecendo? Não tem clipe, né, como podemos ver, é só a fotinha mesmo, é uma prévia. Esse é o nome? Rap-rap-rap nacional. Oh, boy. Yeah, 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 yeah. Fiz um show sold out, enriqueci minha conta no PayPal. Essa grana ainda vai vendida dessa lama. Essa bitch não quer amor, ela quer banana. Eu jogo dinheiro na cama, uau. Eu te furo através da parede com a fal. Não bate de frente que vibe é sal. Vou pegar no meu... Up the smoke, só balão. Pede a pose, você é fã. Jogo lino, meu double cup, bebe negro. Você me dizem na rua, meu peito foi cedo. Em carnaval, diz que é minha fã. Joga pra cá, sou tadinho. Pede mais, que é meu gosto. Viu de cá no meu processo mesmo. Eu tava perdido, mas disse eu me lembro. Eu posso vir hoje, me dá esse veneno. Slip, vou bebe o drink azul. Poucas, não sou mais um. Eu vim da Bahia, causa o tempo de barriga. Vou show sold out, enriqueci minha conta no PayPal. Essa grana ainda vai vendida dessa lama. Essa bitch não quer amor, ela quer banana. Eu jogo dinheiro na cama, uau. Eu te furo através da parede com a fal. Não bate de frente que vibe é sal. Vou pegar no meu... Up the smoke, só balão. Pede a pose, você é fã. Olha a vibe dessa música, né, mano? É muito foda. Todo meu dinheiro em roupa, fuck the pizza, fuck the soul. Solta! E me vi tão estampado na bolsa. Me afirma, te acaba, pô. Nós só mete bala, pô. É nóis que mete bala, pô. Faço mais um pra essa baby. Desce um black lady. Bolet de Mercedes. Com 10 mil no dente, pô, pô. Sabe que tu é meu fã? Ela me pede, eu dou que ela é minha dama. Fuck, meu amor, ela quer me agarrar. Mas eu sou soldado, enriqueci minha cota no Paypal. Essa grana entra pra me tirar dessa lama. Essa bitch não quer amor, ela quer banana. Eu jogo dinheiro na cama, uau. Eu te furo através da parede com a fal. Não bate de frente que vibe é sal. Vou pegar no meu... Up the smoke, só balão. Pede a pose, você é fã. Jogo linda, meu double cup, bebe, nega. Me joga na rua, me pede, vai ser um... Você é louco, pesado demais, mano. Você é louco, pesado demais, mano. Você é louco, como que pode, né? 14 milhões de visualizações, gente. 14 milhões na prévia do músico, mano. Como que pode? É um prodígio. Não tem como, gente. A pessoa já... Nasceu com talento, né? Não tem como. Já veio ao mundo, assim, pra... Explodir no trap. Não é possível. Ele fez história, não tem como. E ele não lançou ainda oficial de Paypal, tá? Essa daqui é só a prévia. Gostei bastante da música. A música é muito da hora, assim. Passa uma vibe muito da hora. Top demais. Tem muito o que dizer, né, gente? A pessoa nasceu pra isso. Amei. E é sobre isso. O que vocês acharam, gente? Da música, da letra? Deixa aí no comentário aí que eu vou estar lendo e trocando ideia com vocês, certo? Ou, se preferirem, pode me dar um salve lá no meu Instagram, que eu respondo todo mundo. Mandar ideias de músicas pra react e tudo mais. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.